Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Carpiné e pra quem já conhece também e no vídeo de hoje eu vou estar dando minha opinião sobre o caso do menino do geladinho bom, eu assisti o vídeo que estava rolando aí na internet onde algumas crianças estavam humilhando ele essas crianças estavam fazendo chacota dele fizeram até ele chorar ficava esfregando os dois reais na cara dele então assim, as crianças estão erradas? sim, completamente mas será que a culpa é só das crianças? eu acredito assim, a educação vem de casa a criança é pra ser a semelhança, a imagem e semelhança dos pais mas isso nem sempre acontece muitas vezes é culpa dos pais que não dão atenção pros filhos que geralmente não vivem dentro de casa, vivem trabalhando ou não perguntam como foi o dia do filho não pergunto se ele tá bem se ele tá indo bem em todas as matérias se ele tá com dificuldade em algumas matérias simplesmente larga os filhos, entendeu? e a diferença entre umas crianças que estavam na rua que divertindo, né? tem responsabilidade e um menino que estava trabalhando e essas crianças têm a capacidade de humilhar e fazer uma criança chorar daquela forma certas coisas eu não consigo me conformar com certas coisas, sabe? e ainda bem que a polícia interviu ela apareceu lá e deu uma força pro menino e compraram todos os geladinhos deles e distribuiu pras crianças que estavam ali próximos, sabe? isso foi uma coisa muito bonita e que eu acho muito engraçado é que isso não passa na TV né? você não vê comentários na TV parabenizando os policiais por isso não mas quando o policial assim pisa na bola é porque ninguém é perfeito ou quando o policial age de uma forma mais dura com o traficante com o vendedor de droga então aí eles se expõem é porque tá matando não precisa ter matado então assim nesse caso eu fiquei muito contente com a situação dos policiais que foram lá e ajudaram ele mas por outro lado eu penso assim a educação e a disciplina tem que ser feita dentro de casa porque se não for feita dentro de casa ele vai praticar as piores coisas que ele aprender na rua ele vai praticar lá fora então se ele receber uma disciplina dentro de casa se essas crianças receberem uma disciplina né? uma educação né? um pouquinho mais de atenção dos pais eu acredito que a chance disso acontecer é muito menor por exemplo é dar uma lição nessas crianças dar uma lição não seria bater não seria dar uma surra um castiguinho deixar uma semana ser uma coisa ou tá querendo ganhar um celular novo não ganha ah vai querer jogar videogame não vai jogar por uma semana então assim você consegue disciplinar uma criança sem precisar ter que soltar a mão nela porque eu também não apoio o fato de pegar ah não tem que pegar e dar uma surra numa criança dessa não entendeu? porque se você dar uma surra numa criança ela vai crescer entendendo que se que bater é uma coisa assim pra uma coisa por exemplo se se eu não tô feliz com o que aquela pessoa fez então eu vou rebentar ela no pau então ela cresce achando que isso é certo claro que alguns anos atrás quando eu era criança por exemplo isso era normal levar uma surra hoje já não então assim tem várias outras formas de educar uma criança sem precisar bater sem precisar agredir ela então assim eu acho que uma um castigo assim não seria assim tão ruim de certa forma mas é isso eu só queria deixar minha opinião sobre esse fato e dizer que eu fiquei muito triste com aquilo tive aquela criança chorando ainda mais sabendo que aquela criança tava trabalhando tava fazendo a grana dela ali pra ajudar a família e chegar aquela molecada lá e humilhar mas assim deixe seu comentário deixe uma a sua opinião sobre isso entendeu e fala o que você acha disso se você acha que só as crianças que estão erradas ou sim as crianças e os pais delas estão errados porque assim a criança faz o que ela aprende ela fala e ela faz tudo aquilo que ela aprende em casa então assim será que a culpa são só das crianças? elas estavam erradas lógico mas será que a culpa era só uma delas? eu acredito que não acho que grande parte desses problemas que acontecem fora de casa vem dentro de casa dentro de casa com a falta de educação que recebe não recebe uma educação de qualidade então assim é um assunto delicado né só pegar e meter o pau nas crianças por mais que elas estejam erradas acredito que assim a disciplina vem dentro de casa e quando a criança não aprende a disciplina dentro de casa ela pratica tudo o que ela sabe de ruim e o que ela aprende fora de casa então assim disciplina é muito importante para uma criança se você disciplinar você educar a chance dela ser um ser humano melhor é muito maior essa é a minha opinião então assim deixa a sua opinião aí se inscreve comenta e compartilha muito obrigado e até a próxima e aí e aí Obrigado.